Portugal e que cada vez mais valorizamos também com outros... Deixa-me só, eu penso que é visível, mas temos o embaixador da Liga 3, o Cândido Costa, que é... Dá um colorido, um colorido à festa. Não, ajuda, ajuda, anima muito, anima muito. Olá, Filipe, como estás? Olá, Cândido, estou a trabalhar. Estamos a trabalhar e tu também, não é? Não te esqueça de mudar o microfone, vamos ser profissionais. Exatamente. Sente de casamento, não é? Não, ok. Sim. Preparadíssimo, como sempre, como sempre. Sempre, sempre. E tu vieses dar as boas-vindas às equipas que vão para a Liga 3. E estávamos a fazer o Cândido no Tour. Se calhar, deixávamos isto. É, estávamos sempre as profissionais. Sim. Estou, sim, de facto, a fazer o Cândido no Tour e a dar as boas-vindas à Liga 3. E vim ter convosco, primeiro, para estragar um bocadinho o que vocês estão a fazer, que é algo que me agrada muito. Agora esqueci. Pois, eu avisei-te com antecedência, mas, enfim. É o teu profissional, não consigo igualar. Somos colegas. Filipe, tudo preparado para dar as boas-vindas e para fazer isto? Estou tudo preparado, com dois grandes comentadores, grandes místas, não é? Enfim, refuto. Refuto essa afirmação, embora seja pessoas esforçadas. Já lá vamos. Preparadíssimo também com as equipas, há alguma surpresa para o 11? Não, não, tudo quase igual. Olha, posso-te adiantar com o Fontinhas, como podes, de resto, verificar, e tu conheces bem as equipas, repete o último 11, o Paredes faz apenas uma alteração. Tudo no assador, então. Tudo no assador. O Paredes, dico aí, é significativa a alteração? É uma alteração nas laterais. O professor Nuno, presumo, depois há-te explicar. Sim, eu vou encontrar, então, desse monstro, desejado um belo trabalho. É sempre, é mais um dia de escritura para ti. Igualmente, claro. As pessoas se preparam melhor. Eu gosto muito de ti, Filipe. Eu sei que estás em direto, sei que estás cheio de medo, eu faço as neiras, mas não vou fazê-lo. Não estou, não estou. Dar um beijinho e dizer que estás no meu coração. Muito bem. Vamos ter com o monstro o documentário. Não, eu não vou olhar para a câmera que não está a filmar o canal hoje. É para mim ou para o João? Não, é para o Missa. É para mim? Missa, como sempre, preparadíssimo. Estás aqui, hoje? Estou a trabalhar, como sempre, é a minha realidade. Missa, está preparadíssimo? Eu penso que sim, sabes que, habitualmente, não facilita. Duas equipas que merecem, sem dúvida, estar aqui? Pá, duas equipas que merecem estar aqui, entre outras que também aqui poderiam estar, como deves considerar. Tu sabes que eu gosto muito de elogiar todas as equipas que participam no Campeonato de Portugal, como tu elogias todas aquelas que participam na Liga 3. E como é que estamos a nível de Ancas? Bem, muito bem. Deixa-me sentir. Queres ver? Ah, pois é. Está mais solto. Pois é. Ah, eu tenho treinado contigo. Ah, pois. O monstro do comentário, o monstro do treino. Vamos ter com o Missa também, João. Bem, nós continuamos a acompanhar esta emissão em simultâneo. O candidão de tudo. Faz mal, são pequenos acidentes que acontecem. Não quer lhe dar um tour, tudo é permitido. Missa, aqui na questão do parentes, quais são as parentes que você pode fazer? Prentes revestidas a cimento ou daquelas mais do que joelho? Pintadinhas. Logo que sejam pintadinhas, está bom. Para esconder aqueles efeitos. Pintadinhas. O Missa está muito bem vestido hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Os dois, de branco. Muito obrigado. Os dois, limpos e pronto. E também se calhar é o momento de deixar as pessoas trabalhar, não é? Já agora. Já agora. Vamos lá. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Só um bocadinho. E não posso mexer muito, anda aqui com uma lesão nas costas. Isso é. Isso é. Bom trabalho na riqueta com o Pox. Muito obrigado. Com as câmeras, excelentes, aficionais. Tudo excelente. Boa emissão, hã? Mantegam-se fortes, hã? Muito bem. Isto a partir de agora vai ter um bocadinho menos de piada. Obrigado, embaixador. É muito carinhoso o embaixador. É verdade. É verdade. Nunca vem descalço. Por isso é que corre tudo sem pães. Porque a prepara-se em casa, demonstra. Muito bem. Isto agora, a partir de agora, é sempre a descer depois da saída do Cândido. Cândido on Tour.